Tudo bem? Tudo bem, e você? Também tô bem, Bianca, quero te agradecer Por você estar aqui com a gente, por ter feito o nosso convite Pra gente fazer esse papo Conhecer um pouco mais a sua história Enfim, esse hit que tá fazendo Tanto sucesso aí, tudo no sigilo Mas as outras músicas que você também tá tendo aí Maravilhosa, enfim Parando internacionalmente, entendeu? A gente vai conversar sobre isso também Tava tentando botar um efeitozinho aqui mesmo Vou deixar sem mesmo Mas você é linda, filha linda, troca a gente Não é você, a gente espera, não tem problema não Não, não, vamos fazer assim mesmo Assim? Então fechou, vamos lá Bom, pra começar, e quando surgiu No sigilo, né, na sua vida Como é que foi esse boom assim? Porque eu sei que foi agora na pandemia Né? Foi E você não chegou ainda a fazer show nem nada Porque os shows acabaram, não tem como fazer Mas como que surgiu Essa música assim na sua vida? Como que chegou até pra você? Então, eu já fazia show Só que era só lá no interior Então depois que eu vim pro Rio Eu não fiz mais show E aí logo, depois de um ano Mais ou menos que eu tava aqui Que a música estourou Então, essa música eu escrevi ela Junto com um compositor lá de Barra Mansa Pelo WhatsApp A gente tava escrevendo diversas músicas juntos Tudo no sigilo foi uma E aí, quando a gente tava escrevendo Essa música meio que me chamou atenção E aí eu falei Acho que essa música aqui é boa Vamos ver E eu fui e saí mandando mensagem Pra todos os DJs do Rio de Janeiro Que você imaginar Muita gente visualizou e me respondeu Muita gente A galera que tá se arrependendo agora Entendeu? Muita gente me ignorou Mas eu não existia e saí procurando Mandando mensagem pra todo mundo E mandando mensagem Até que o DJ Pedro Henrique Ele me respondeu Falou que era pra gente marcar estúdio E aí a gente até gravou uma música De Tudo no sigilo E aí gravamos essa Tudo no sigilo A gente chamou um amigo nosso O MC Roger Pra cantar, né? Na primeira versão Que é a funk Sim E aí logo depois Veio a versão brega funk A galera lá de Recife Me convidou pra ir lá Fazer esse remix, né? Esse brega funk Outra versão E aí fui lá Gravei o clipe E a música Explodiu do nada É um sucesso muito grande Você imaginava isso? Quando você começou a correr atrás da galera Assim Tipo Você imaginava que Cara Eu imaginava Eu tinha muita firmeza Que uma hora isso ia acontecer Mas não Foi Eu me peguei de surpresa Inclusive Você pegou de surpresa Quando você foi Para a Billboard Porque assim Tudo bom Tudo bom Minha filha Eu juro Porque quando eu li toda a sua história Eu falei Meu Deus do céu Que guerreira Assim Porque Véio É isso aí Entendeu? É conquistar realmente O seu sonho total Cara Como é a sua situação? Eu vou falar De coração Até hoje Eu não consigo acreditar É bizarro Assim Não dá pra acreditar É muito louco Fui a única brasileira Quando eu vi isso Eu falei Não acredito Mano Tem tantas pessoas Talentosas aí Mas fiquei muito feliz Nossa Não tem nem como explicar Eu acho que a sensação Tipo assim Devem é cumprido Cara Tô fazendo aquilo que eu gosto Tô no caminho certo Exatamente Tô no caminho certo A sensação de ter um nome lá Eu acho que é Eu acho que é realmente isso Dá um gás Total E assim Você tem 19 anos Você tá no começo da sua carreira Se no começo Você já tá assim Você vai estourar Ainda mais Com toda certeza Amém Agora Além disso Além da Vivo Você também tá no top 10 De artistas solos Mais ouvidas A sensação é a mesma Também Você não acredita até agora? Não consigo acreditar Tava no meio de nomes gigantes Anitta Ludmilla Luísa Marília Mendonça E eu fui tipo A nona mulher Mais escutada do Brasil Em 2020 Então pra mim Gente Não tem E a mais nova também E a mais nova Exatamente Quando você olha isso O que você pensa Sei lá Conquistei tudo isso Tem mais que conquistar Quais são Os seus planos Até futuros Pensando nisso Tudo que você já passou Cara Pra mim É só o começo Eu acredito Que tem muita coisa Pra acontecer Tô trabalhando muito Pra isso Junto com a minha equipe E com a minha gravadora E Eu tenho certeza Que Que Eu vou conseguir Impressionar Muitas mais pessoas Né? Sim Já tá A verdade é essa Com toda certeza Inclusive Até Até internacional Você também já fez Uma parceria Sim Com a Emília Como que foi? Como chegou pra você Essa parceria? Então Essa parceria Ela veio da minha gravadora Da Sony E quando eu recebi o convite Eu fiquei muito Muito feliz Porque eu tenho um sonho De ter a carreira internacional Então pra mim Isso já foi o primeiro passo Assim Mesmo que Eu tenha cantado português Foi Foi incrível Assim Foi uma experiência Única E eu amei muito Ela que te procurou Pra fazer essa parceria? Foi pela gravadora Porque a Emília Também é da Sony Entendeu? Então a gravadora É quem juntou Mas assim A Emília é uma querida A gente já se falou Já várias vezes Porque a gente não Se conheceram ainda Não A gente não conseguiu Se conhecer pessoalmente Por conta da pandemia Isso mesmo Não deu A gente gravou A gente gravou o clipe Separada A música Separada Como é que foi isso? Tipo você Enfim Gravar a música Separada E fazer a produção Até do clipe Porque deve ser Muito difícil Sei lá Estar no meio Dessa pandemia Louca E enfim Tem que se virar Em casa Ou qualquer outro lugar Cara Eu Eu particularmente Gosto muito De ter Uma intimidade Com a pessoa Porque vai muito além Só de gravar Sabe? Eu acho que a energia Também conta muito Dos artistas Então pra mim Foi um pouco difícil Assim Mas tudo no sigilo Também praticamente Foi assim Então a gente tava Num momento Que quando eu gravei Tudo no sigilo Ainda não tava Na pandemia Mas eu fui gravar O clipe Deu pra gravar Mas eu não consegui Trabalhar com a música Na rua Entendeu? Fez muita falta Pra mim Esse contato Com o público Contato No palco Assim É muito diferente Porque realmente Quando a gente Tá ali no palco A gente sente O lance da energia Da galera Tem o todo Feedback Agora Em relação até Enfim Música nova Lançamento A gente já tem Alguma coisa Você pode dar Um spoiler pra gente Ou como é que Funcionar Então Eu sempre busco Tirar um Ai meu Deus Entendeu? Durante a conversa Já tem Clipes gravados Músicas gravadas Já vou adiantar Que Hoje é que data Gente? Hoje é dia Hoje é dia Hoje é dia Dia 19 É semana que vem Né? Semana que vem Semana que vem Então tem música E clipe novo Já adiantei Só isso também Maravilhosa E já tem alguma coisa Sei lá De pré-save Algo assim A gente vai começar A gente vai começar A divulgação Dessa música aí Essa semana Agora Firme E vai ter Vai ter tudo direitinho E o que a gente pode Esperar dessa Tá vendo que eu vou pegando Né? Tô vendo Eu tô vendo Mas o que a gente pode Esperar assim Dessa nova música Vai ser tipo Tudo no sigilo Ou algo diferente Então Ela é um pouco Diferente Ela é um pop funk É Com uma pegada Bem Sensual Assim É muito legal A música é bem diferente De todos De todos os meus trabalhos O clipe é bem diferente De todos os clipes Que eu já fiz Então Eu acho que vai chegar Surpreendendo a galera Esse clipe aí É o melhor de todos Pra mim Já jogou aqui É isso aí E é um feat Um feat incrível Com uma pessoa incrível também Ah Então tem um feat também Tá vendo né Tá vendo que a gente vai Eu postei Eu postei um spoilerzinho ontem De uma foto No clipe No meu primeiro spoiler Ficaremos então de olho Com toda certeza E depois disso Assim Você pensa Sei lá Em fazer mais feat com alguém Já tem Já tem Já tem Já tem Tem feat Ai não vou falar Não posso Tem Mas tem Tem vários Tem com mulher Com homem Tem vários Tem vários Vai rolar um álbum Por aí 2021 Quem sabe Quem sabe Não sei Deixa pro universo Deixa pro universo Eu vou fazer A pergunta que generaliza O que a gente pode esperar De Bianca Em 2021 Depois de todo esse sucesso Em 2020 Muita jogação Muita música Boa Dançante Eu quero Levar também Continuar levando O empoderamento Feminino Nas minhas músicas Como eu falei Gosto de botar As mulheres pra cima E Mostrar o valor delas Da gente Pros homens Então vai ter muito disso E também muito funk Muita Jogação Muita Boa Bianca Eu quero até te parabenizar De verdade Porque assim Eu já falei pra você No começo da entrevista Mas eu continuo falando É muito Incrível a gente ver Essa história É uma inspiração De verdade Obrigada Eu espero que você faça Cada dia mais sucesso De verdade Nós já contigo Estamos realmente contigo De fato Obrigada Para lançamento Para mais música Para mais sucesso E para a gente também falar E eu te agradeço Para caramba Nossa eu te agradeço Muito obrigada Adorei o papo Eu também amei muito Muito obrigada Estou contigo Pela oportunidade E vamos fazer mais vezes Adorei Com certeza Vamos juntas E parabéns De verdade Por todas as suas conquistas Tanto na Vila Obrigada Eu acho que É daqui pra frente Sucesso mais ainda Obrigada Muito obrigada Muito obrigada E vamos juntas E antes de finalizar Dá um shout Para a galera Que acompanhou a gente Além da Contigo O pessoal lá Da Ana Maria Da Máxima Da Contigo na TV Cara de Lifestyle É o E-Rom Song A galera estava aí Minha filha É um peso Obrigada Muito obrigada Muito obrigada Meu fã clube está aqui também Um beijo para vocês Amo vocês E gente É isso Aguardem Fiquem ligados Vê que vai ter muita novidade Muito obrigada Por acompanhar esse papo Adorei É isso E semana que vem Lançamento Sexta-feira Lançamento Isso aí Música Com pitch Com clipe Com tudo E ao longo de 2021 Jogação E vamos que vamos É isso É isso